Oi gente, eu sou a Letícia Pedro e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. E hoje galera eu vou falar sobre filmes, vou testar os meus conhecimentos cinematográficos. Será que eu tenho um conhecimento amplo na área? Será que eu tenho uma memória boa? Será que eu consigo acertar seus nomes apenas vendo emojis hoje no Globo Repórter? Tá gente, bora pro vídeo! Então eu vou começar galera, a produção separou aqui os emojis e eu vou tentar descobrir qual é o nome do filme. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 2 mil anos depois Eita, como é a Planeta de Macapre? Hummm... Tá, esse aí eu não sei. 8 Mulheres e um Segredo, gente. Tá, eu admito que esse aí tava um pouquinho difícil. Ah, esse não tem nem como errar, né gente? A gente tem uma princesa e uma fera. A Bela e a Fera, inclusive gente. Nossa, é um dos meus filmes preferidos. Eu dancei essa música no meu aniversário de 5 aninhos, eu sempre fui muito fã da Bela e a Fera. Ah, temos um menino. Uma fábrica de chocolates. A fábrica de chocolates. É até com um ator que eu amo demais. Johnny Depp. É, é verdade, gente. Uma correção. É a Fantástica Fábrica de Chocolate, o nome do filme, mas... Eita, gente. Temos um círculo e um fogo. Eu vou arriscar os Jogos Vorazes? É isso? Não. Não. Tá, vou pensar melhor. Temos um círculo e um fogo. Não é Jogos Vorazes. Caramba. Gente. Tá, desista, produção. Círculo de Fogo. Círculo de Fogo? Gente, pior que era tão óbvio assim, né? Johnny Depp de novo! Edward, Mãos de Tesoura. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse filme. Foi o filme que meio que estourou o Johnny Depp. Eu sou apaixonada por esse filme. Adoro, adoro, adoro. Vamos lá, produção. Pode mandar a próxima. Pera. Temos um floco de neve, uma noz, um tigrezinho e um lobo. Tá, agora eu tenho que parar pra pensar. Não, não é Crepúsculo, Letícia. Nunca tem um tigre ali. Tá. Caramba. Era do gelo? Era do gelo! Era do gelo, gente! Lógico, tigre, nóis, esquilo, lobo e flocos de neve. Só não tinha esquilo, né? Veja ele. Ah, produção, vocês estão pedindo pra eu acertar, né? Um óculos, um raiozinho, uma escola e raios de magia. Só pode ser Harry Potter, né? Gente, eu sou muito fã de Harry Potter. Não tinha como eu errar essa. Eu sou Potterhead de coração. Mulher Maravilha! Não tinha como eu errar essa. Não tenho nem o que dizer. Tava muito óbvio. Um bebê e uma estrela? Caramba! Essa me pegou. Um bebê e uma estrela, gente? Caraca. É esqueceram de mim? Não, não tem nada a ver, né? Porque, sei lá, vacaulical, quilourinho, né? Natal. Não, não tem nada a ver, Letícia. Tá, não sei mesmo. Tem a ver com Natal, Jesus? Não, né? Tá, galera, me rendi. Quero. Nasce uma estrela! Tava tão óbvio assim. Gente! Gente, inclusive eu vi esse filme com meu pai. Muito bom! Fiquei cantando a música durante semanas. Shallow, 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 shallow now. Tá. Não tem como errar. Mas isso não é filme. Pera, deixa eu pensar. É sério isso. Não é 30 Reasons Why? Caramba, tem uma menina, uma fita, um telefone. 17 de julho e morte. Caramba. Jogos Mortais? Não tem nada a ver, né? Caramba, gente. Não sei. Eu jurava que era 30 Reasons Why por causa da fita ali. Mas fala. Foi chamado. Faz sentido, né, Letícia? Um Homem-Aranha? Não tem nem como errar essa. Inclusive, gente, o ator que faz o Homem-Aranha. Meu crush eterno. Um, dois. Ele é muito lindo. Caça fantasma? Não tem nada a ver, né? Tá. Tô olhando. Fantasma. Ué, tipo, tô olhando, tô caçando. Não é fantasma? Ué, tem três fantasmas. Um olhinho e um menino. Sexto sentido. Caraca, sexto sentido. Mas isso dá mó spoiler pra galera que ainda não viu, cara. Gente, eu vou ficar quieta. Eu não posso falar muita coisa desse filme, mas assistam. Vocês vão se surpreender. Ah, Planeta dos Macacos, né, gente? Uma Terra, Planeta Terra e um macaco. Só pode ser isso. Com certeza. Ratatouille. Temos aí o Ratinho, o Mestre Linguini e o delicioso Ratatouille. Temos uma colherzinha e uma arte culinária. Ai, gente, como eu gosto desse filme. Eu choro tanto. Parece uma coisa idiota, né? Mas esse filme, quando eu era pequenininho, me fazia tão... Ficar chorando, sabe? Quando eu via aquele ratinho sofrido, tadinho. Oh, meu Deus. Temos um monstro e um arco e flecha. Caramba, gente. Um arco e flecha? É uma besta, na verdade, né? Um monstro. Eu não faço a mínima ideia, produção. Robin Hood. Robin Hood? Mas, gente, que bichinho macabro que eles colocaram. Isso aí não tem nada a ver com Robin Hood, gente. Poxa, tá bom. Letícia admite, você errou. Vamos pra próxima. Shrek? Ah, faz sentido. Um bichinho verde, um burrinho, a Fiona, um dragãozinho ali do lado. Gostei. Up! Altas Aventuras. Só pode ser... Tem o menininho, o velhinho e a casa que sobe em balões e as nuvens que mostram o céu. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse filme também. Eu li o livro quando era pequenininha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Velozes e Furiosos. É isso? Acertei? Não tinha como errar. Gente, mas esses emojis aí ajudam, né? Esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero que tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo. Espero que tenham gostado dos meus conhecimentos filmísticos, cinematográficos. É, eu acabei de inventar essa palavra. Mas enfim, se você é novo aqui no canal, aproveita. Vem fazer parte dessa turma aqui e já se inscreve. É isso, gente. Fui. Aquele beijinho, hein?